Globo Natureza, cobras venenosas. Existem no Brasil quase 400 espécies de cobra. 55 são venenosas. A cada duas horas e meia, uma pessoa é picada por elas. A cobra que mais pica é a jararaca, com quase 90% dos casos. São conhecidos 20 tipos de jararaca. Mas apesar de responder por menos de 10% das picadas, a cascavel é a serpente que mais mata, por causa da potência de seu veneno. E do próprio veneno dessas cobras é preparado um soro, que salva milhares de vidas todos os anos em nossas florestas, sítios e fazendas. Globo Natureza, oferecimento EcoSport. Volte a ser o aventureiro que você sempre foi. E Mate Verde, a fragrância masculina de Natura Ecos.